Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas, e eu tô aqui pra fazer um tema que foi muito pedido aqui no canal. Mentira, ninguém pediu. Mas eu vou fazer mesmo assim, que é sobre aqueles atores que parecem que estão sempre atuando igual, fazendo o mesmo papel nas novelas. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei porque faz toda a diferença aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E eu vou sortear aqui um perfil de personagem e depois o ator que sempre faz esse mesmo tipo de papel. Quando eu digo sempre faz, não quer dizer que é 100% dos trabalhos desse ator, gente, não. Mas a maioria é assim, é o trabalho que ele é mais lembrado. Vamos lá, então, pro nosso primeiro ator. Empresário rico e com problemas familiares. E claro que só poderia ser o Humberto Martins. E olha só alguns exemplos desse tipo de personagem. Primeiro, a gente pode citar o Ramiro, lá da novela Caminho das Índias, que era um empresário confiante, que tinha horror a pobre. Ele era tão obcecado com esse mundo empresarial, que ele pressiona tanto o seu filho pra entrar também nesse meio, que o menino acaba desenvolvendo uma doença mental. Lembra do Tarso? Então... O que que você não foi pra cada hora e como eu mandei? Hein? Você tá me ouvindo, responde, Tarso? Oi. O que que você tá querendo fazer que você é Tarso? Não me engane! Depois, a gente tem o Germano, de Totalmente Demais, que era presidente da Bastille, uma empresa de cosméticos. E ele já traiu a sua mulher com a empregada e teve uma filha fora do casamento. Você é pai da Elisa, seu canalho? Eu vou te explicar. Cafajeiro. E também tem o Eurico, de A Força do Querer, que era diretor da empresa de alimentos e tinha problemas familiares. Mas no caso, a sua esposa, Silvana, era viciada em jogos de cartas. Como é que é? Eurico. Cassino que nós estouramos hoje. Mas eu não tava jogando. Não estava. Eu fui lá só pra ver como era, Eurico. Vamos sortear agora esse segundo perfil de personagem. Mulher desequilibrada que pode surtar a qualquer momento. Gente, essa é fácil, né? Você já deve até ter sacado que eu estou falando da Bárbara Paz, obviamente. Muito surtada sim, eu posso provar. Tem alguns exemplos aqui. Primeiro, a gente pode falar da Nelita, da novela A Regra do Jogo. Já que a personagem foi internada em várias clínicas psiquiatras. Porque sofre de transtorno bipolar. Não ficou bom em mim? Eu e a Kiki vestíamos o mesmo número. Quer ver? Ó, ó. Tá bom assim com a vagia do cabagia? Filha, troca esse bichão. Filha, por favor, troca esse bichão. Também tem a surtada da Edith, da novela Amor à Vida. Que vivia tendo uns ataques de loucura. Por causa do seu casamento fracassado com o Félix. O Félix é gay. O que você tá dizendo, Edith? Que teu filho é gay, César. É gay! A gente também pode citar a Renata de Viver a Vida. Que sonhava em ser atriz ou modelo. Mas não conseguia nenhuma oportunidade. Então ela descontava toda essa frustração na bebida alcoólica. Inclusive, ela deixava de comer pra beber bebida alcoólica. Ela trocava as refeições por álcool pra não engordar. É vontade! Como é que eu tô indo? Nossa! Vamos pra cozinha pra fazer um café. Que café? Eu não quero café nenhum. Quero me divertir. Só isso. Eu vou parando por aqui, mas tem mais exemplos também. Se vocês quiserem relembrar aqui nos comentários, ó, fica à vontade. Vamos lá pro nosso próximo sorteio aqui, que vai ser... Mãe super protetora e controladora. Essa também é fácil. Claro que eu estou falando da Ana Beatriz Nogueira. Vamos lá pra alguns exemplos. Primeiro, a Ilana de Caminho das Índias. Que era uma mulher fútil, mimada. E que sempre passou pano pras atitudes do seu filho. Que era um desrespeitoso, um embuste. Maltratava os professores, os colegas, enfim. Ó, do colégio. Que que foi agora? Sei lá, parece que quebrou um computador do colégio. Pra variar, a culpa é do Zeca. Os computadores do mundo inteiro quebram sozinhos, Cesar. Mas os de lá, foi sempre o Zeca. E claro que a gente não pode esquecer da Eva, de A Vida da Gente. Que é uma mulher manipuladora, de caráter duvidoso. Que prefere muito mais a sua filha, a Ana. E rejeita a Manuela. E ela usa toda a sua energia pra transformar a Ana em uma grande jogadora de tênis. Justamente pra ela conseguir se reerguer socialmente às custas da filha. Você ainda vai voltar às quadras, Ana. Você vai voltar a ser uma grande campeã. Você vai voltar a ser a minha campeã. De novo essa história. E também tem a Selma, de Em Família. Que vivia protegendo o filho Laerte a todo custo. E sempre culpando a Helena por tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Aliás, você, Helena, você vai ser sogra do Laerte. Com esse casamento dos nossos filhos, o nosso parentesco muda, não muda? Nós seremos o quê? Nada. Vamos lá pra esse próximo personagem aqui da lista. Moço marrento, gostoso, que no fundo tem um bom coração. Claro que eu estou falando do Malvino Salvador, não tem como ser outro. E de quebra, sempre usando um conjuntinho ali de roupas bem básicas. Mas começando aqui, tem o Apolo de Haja Coração. Que era apaixonado pela Tancinha. Você é minha, Tancinha. Eu te amo. Que, inclusive, estava passando recentemente. Todo mundo jurava que estava vendo o Quinzé de Finistampa. O filho mais velho da Griselda. Se pudesse voltar atrás, não sei. Não dá pra voltar atrás. Não dá. Que mais? A gente pode citar o Gabriel, de Caras e Bocas. Que era apaixonado pela Daphne. Mas também era marrento. E não dava o braço a torcer tão fácil assim. Mas, no fundo, amava ela de verdade. Você casou por negócio. Eu cumpri o meu dever de pai e garanti o futuro da minha filha. Mas eu não vou fingir que esse casamento aqui é de verdade. E muitos outros que vocês vão relembrar aqui nos comentários pra gente. Vamos ver agora esse quinto perfil de personagem. Rui... Não, não, tá errado. Gira, gira. Mocinha empoderada. Claro que eu tô falando da Marina Rui Barbosa. Começando com a Elisa de Totalmente Demais. Que era a protagonista humilde que morava lá no interior do Rio de Janeiro. E depois que ela sofre a sede do seu padrasto, ela vai pra capital. E se torna uma modelo de sucesso depois de participar do concurso Garota Totalmente Demais. Tudo tá à venda. Eu não tô. Você podia ganhar numa hora comigo, mais que em um mês vendendo flor. Eu só não enfio essas flores onde você merece, porque vai me dar prejuízo, tá? Depois a gente tem a Amália, a plebeia humilde, que tem uma mudança repentina na sua vida. Quando ela e o príncipe Afonso se conhecem e se apaixonam. Apesar de eu ser uma simples plebeia, eu tenho algo que você jamais terá. Afonso. E até mesmo o papel controverso que tá no ar agora. Onde ela interpreta a Isis, a amante sugar baby do comendador, na novela Império. Ai, você veio aqui pra quê? Pra me esculachar? Pra me chamar de vadia? De piranha? Ih, eu vim em paz, tá? Na boa. E nada por favor. É Isis. Vamos agora pra esse penúltimo perfil de personagem aqui da lista. Vilã de novela das nove, Adriana Esteves. E deixa eu só explicar aqui rapidinho. Adriana Esteves é uma atriz espetacular. Ela consegue fazer qualquer papel que der pra ela. E claro que ela não interpretou só vilãs durante a sua carreira. Por exemplo, eu vou dar a minha opinião aqui pessoal. A primeira vez que eu vi ela como vilã foi lá em Avenida Brasil. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu tava acostumado a ver ela como Celinha. Lá em Tomalada K, uma série de comédia. Então sério, ver ela ali como vilã, pra mim foi uma coisa muito louca. A minha cabeça explodiu, mas obviamente ela brilhou como Carminha. Assim como ela brilhou em outros personagens que não são vilãs. Inclusive personagens de comédia. Enfim, mas a questão é, nos últimos tempos parece que ela só faz vilã de novela das nove. Não tem jeito. A Carminha não saiu dela. É lugar de lixo. Toca pro inferno, motorista. Depois disso, ela embalou e fez a Inês, de Babilônia. Curtindo a casa nova, amiga? O que você tá fazendo aqui? Vem lhe dar boas-vindas. Também teve a Laureta, de Segundo Sol. Laureta, como você conseguiu a liberdade tão rápido depois de tantos crimes? Eu vou provar que foi tudo uma armação contra mim. E recentemente, ela encarnou a Carminha na Thelma, lá em Amor de Mãe. No começo, eu achei que a Thelma ia ser uma mocinha. Mas, na verdade, era vilã. Tu tá maluca? Maluca? Agora, tá maluco? Tem maluco e meio. Me dá essa chave aqui. Você não vai alugar nenhum. Eu já falei. E agora, a gente fecha aqui esse vídeo com o seguinte perfil de personagem. Cômico, caricato e mulherengo. Claro que eu tô falando do Alexandre Borges. E eu vou citar alguns exemplos aqui pra vocês. Primeiro, é o Danilo, da novela Laços de Família, que era o marido da alma, mulherengo. Vivia dando em cima das mulheres, inclusive da própria empregada. E ele vivia numa boa, só aproveitando toda a riqueza da alma. Também tem o inesquecível Cadinho, de Avenida Brasil, que era um empresário bem-sucedido e tinha um relacionamento com três mulheres. Meu grande amor. Meu grande amor. Moral, rapaz. E recentemente, em Verão 90, onde ele interpretou o fanfarrão e mulherengo Quinzão. Tá aí, Quinzão. Concordo com a Pantera. Pra que se privar dos prazeres da vida? E foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. É só clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser uma parte 2 desse vídeo, fica à vontade pra comentar aqui embaixo. Ou mandar uma mensagem pra mim lá no meu Instagram ou no Instagram do canal. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá.